Senhora da minha, nossa Senhora da minha A coroa da Virgem da Glória, vamos pegar ela com jeito mesmo A coroa de Nossa Senhora, lá no céu vem descendo uma coroa A coroa da Virgem da Glória, vamos pegar ela com jeito meus irmãos A coroa de Nossa Senhora A coroa da Virgem da Glória A coroa da Virgem da Glória, filha muito bem A coroa da Virgem da Glória, vamos pegar ela Glória, o Rosário de Maria. 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 Glória, o Rosário de Maria.